Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, prevencionista, tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa e estou aqui para a gente gravar mais um vídeo da nossa série Pergunta que eu te respondo, onde eu pego algumas dúvidas e curiosidades que eu recebo No Instagram, no WhatsApp, algumas dúvidas corriqueiras que a gente percebe que acontecem em grupos do WhatsApp Vamos trazer aqui para responder de acordo com a minha percepção, não sou dono da verdade Se você não concorda, se você acha que eu estou errado em algum ponto, vem aqui, pode falar Com todo carinho e educação possível, isso aqui é um espaço aberto para você, eu e todo mundo Compartilhar, trocar informação, contrapor, que isso faz parte, é assim que a gente aprende E eu preciso que você me contraponha, dizer que não concorda, por que que não concorda E estamos juntos aqui para realmente a gente aprender e fazer a saúde e segurança do trabalho Hoje eu tenho uma dúvida da Amanda, tá? Amanda diz o seguinte aqui, ó Faço o curso um tempinho na empresa onde trabalho, abrir uma oportunidade de assistente do SESMIT O que vocês, amigos, que já atuam, acham? E alguém saberia a média salarial na função? Bem, eu vejo alguma discussão, às vezes, também na internet As pessoas criticando a questão do auxiliar de saúde e segurança do trabalho Seja ele auxiliar, assistente, analista, seja lá qual for o cargo, o nome, nomenclatura Ou até seja lá qual for o salário, né? Eu, particularmente, entendo, volto a dizer que eu não sou dono da verdade Mas eu, particularmente, se você está entrando numa profissão, se você está entrando numa área Você não tem que se preocupar com o cargo, com o nome, nem com quanto você vai ganhar Então, o principal ponto é aprender o máximo possível Pegar as informações, se transformar num profissional Porque, infelizmente, nem o curso técnico, nem a tua especialização em saúde e segurança Te transforma num profissional A gente sai cheio de lacunas e com uma grande deficiência Principalmente, do ponto de vista prático A gente sai da formação sabendo de qual é salteado todas as normas Agora, como fazer isso funcionar, isso é outro cenário, é outro problema Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, Amanda, o que que você... Bicho, vai com unhas e dentes, não interessa se a vaga é de assistente, auxiliar Você está estudando, não se formou E mesmo assim, mesmo que seja um profissional formado, sem experiência Que não passou nem por estágio Porque alguns cursos técnicos não exigem estágio dentro da sua grade Eu, particularmente, sou a favor da contratação E a oportunidade da vaga como auxiliar de segurança Ah, mas o cara estudou, por que ele vai ser auxiliar? Porque ele não tem condições de assumir E quando eu falo uma condição de assumir Eu também falo o seguinte Eu também não entendo que esse cara, se ele for contratado como auxiliar Ele vai assinar nada com o técnico Ele vai assumir nenhuma responsabilidade com o técnico Essa pessoa, para ser auxiliar, vai ter que ter um técnico Trabalhando ali, né? Sendo responsável E ele vai ser mãos, braços e olhos Daquele técnico de segurança Ou engenheiro de segurança que esteja ali Ele não vai assinar nada Ele não vai assumir nada, né? Então, aquela história Ah, mas o cara estudou e a responsabilidade Agora, você pegar um cara Já é formado há dois anos Já trabalhou mesmo que seja seis meses Que sabe o que faz Sabe como trabalhar Botar ele auxiliar por conta de salário Para você pagar menos Aí eu não sou a favor Eu sou a favor de você realmente pagar menos Para dar a oportunidade da pessoa Aprender, evoluir, crescer Mas também não tem condição de ficar com essa pessoa Eternamente como auxiliar Estabelecer junto com ela Um prazo de evolução para ela estudar Aprender e A médio e longo prazo Por que não ser promovida a técnico? Então, Amanda Eu acho que você tem que agarrar qualquer oportunidade Que apareça Independente de nome Independente de média salarial Eu não tenho uma média salarial aqui para te falar Para o assistente Porque não é uma vaga específica Dentro da área E até a questão da média salarial Do técnico de segurança Ela varia de acordo com o nicho do mercado Varia de acordo com o Estado Vai variar de acordo com a sua experiência Então vamos ter uma série De variáveis Que tem que ser levantadas Para se identificar a questão da média salarial Beleza? Muito obrigado pela pergunta Pela participação E você que está aqui com a gente até agora Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Acha que o que eu estou falando aqui Não tem sentido nenhum? Comenta Escreve aqui Vamos discutir isso junto Vamos trabalhar junto E fazer a segurança e a saúde do trabalho Crescer cada vez mais Um abraço Fui! Tchau Tchau Tchau